Olá, maravilhosos! Bem-vindos a mais um vídeo do TC Dona. Eu sou a Ju do TC e hoje eu vou aprofundar um pouquinho mais em... Sabe o quê? Sabe o quê? Sabe o quê? Isso mesmo! Nos tipos de fundo de investimento. Ai, que alegria! Antes de tudo, se você ainda não viu o primeiro vídeo sobre fundos de investimentos, clique aqui que você vai ser redirecionado para não ficar viajando nesse vídeo aqui, ok? Bom, eu já expliquei o que são fundos, já expliquei como escolher um bom fundo, mas agora eu vou te dizer quais são os tipos de fundo que existem para você explorar. Para você ter uma ideia, eu vou colocar uma lista aqui do lado com todos os tipos de fundo que existem. Viu? Pois é, são muitos. Mas alguns são mais comuns do que outros e para quem está conversando não vale a pena adentrar muito em alguns tipos que são um pouco mais complexos. Como não temos muito tempo aqui, eu vou te explicar os mais comuns e também os mais importantes. Muito provavelmente você já ouviu falar ou então algum amigo seu ou até mesmo você investe nesses fundos. São eles, fundos de renda fixa, fundos imobiliários, fundos de ações e fundos multimercado. Primeiro, fundos de renda fixa. Como o próprio nome já diz, são fundos que montam sua carteira com investimentos de renda fixa. Então todos aqueles investimentos que eu citei no vídeo sobre renda fixa, muito provavelmente você vai encontrar nesse tipo de fundo. Se você perder esse vídeo, eu vou ficar muito chateada com você. Vai lá nesse link antes que eu descubra que você não assistiu esse vídeo ainda. Agora falando dos fundos imobiliários, são fundos que fazem parte das ações. Você está sempre de olho nas promoções online, em gastar com qualquer coisinha, em um shopping, em viajar para um hotel diferente, mas investir que é bom nada, né? Gente, vai investir o seu dinheiro e aí usa o lucro para comprar as coisas que você quer. Presta atenção aqui na Ju. E se eu te disser que você pode ganhar dinheiro com o shopping, com o hotel e com as lojas? O fundo imobiliário é uma forma mais fácil para investir em imóveis, porque você não precisa comprar o imóvel inteiro. Você vira dono de um pedacinho do imóvel através do fundo. E fundos de ações são o quê? Adivinha? Eu vou te dar 5 segundos para você pensar. Mas é claro, fundos que tem a sua carteira composta por ações. A vantagem é que você não precisa se preocupar em comprar e vender, etc. Você tem um gestor fazendo isso tudo para você. Assim fica fácil, né? E por fim, vamos falar do fundo multimercados. Nele você tem uma variedade de tipos de investimento em um mesmo fundo. Lá você encontra ações, CDBs, títulos públicos ou privados, câmbio, derivativos. Enfim, é uma mistureba de coisas que se misturadas direitinho e bem administradas podem ter uma rentabilidade bem interessante. É isso, meus queridos. Comenta aqui embaixo qual tipo de fundo você gostaria que eu fizesse um vídeo exclusivo sobre. Mandem dúvidas, sugestões e como sempre, para não perder o costume, baixe o app do TC, entra no canal do TC Dona, se inscreve no canal aqui no YouTube, dá um like nesse vídeo e agora você não investe mais sozinha. Um beijo!